Central Fox, o Corinthians venceu mais uma no Campeonato Paulista, jogando na sua casa em Itaquera. 1 a 0, gol do herói improvável Danilo Avelar. Mas o Corinthians mostrou um bom futebol, principalmente no primeiro tempo. Criou muitas chances de gol com o argentino Bozelli, que tentou de tudo que foi jeito. Tirou a bola do zagueiro, brigou na área, chutou de pé direito, até de bicicleta. O argentino tentou marcar o seu primeiro gol aqui na Arena Corinthians, mas não foi dessa vez. Wagner Love também teve sua chance, Pedrinho também, mas quem marcou mesmo foi o Danilo Avelar no segundo tempo. Após o cruzamento do Jadson, ele errou o primeiro chute, a bola ficou para o Pedrinho, que cruzou de novo. E o Danilo Avelar, de cabeça, fez o gol do Corinthians, Corinthians 1 a 0. Depois o Corinthians ainda criou várias chances. O Jadson chegou a colocar uma bola na trave, mas o placar ficou mesmo no 1 a 0. Gol suficiente para o Corinthians ganhar a partida e ainda se classificar com antecipação de uma rodada para a próxima fase do Campeonato Paulista. Mais de 38.500 torcedores estiveram nesse domingo aqui na Arena Itaquera para Corinthians e Oeste. A nota triste ficou a respeito de um torcedor corintiano que acabou se sentindo mal na arquibancada, recebeu atendimento médico, mas acabou falecendo. Diego da Silva, de apenas 23 anos, teve uma parada cardiovascular e faleceu a caminho do hospital. É a nota triste, o Corinthians venceu por 1 a 0 e está classificado. Eu volto com vocês aí no estúdio. Ainda sobre o jogo do Corinthians, o lateral Danilo Avelar, que fez o gol dessa vitória, abriu a sua entrevista coletiva com um comunicado sobre o torcedor alvinegro, de 23 anos, que morreu após passar mal durante o jogo do Timão. Primeiramente, em nome de todos os atletas da nação do Corinthians, a gente veio dar uma notícia não muito legal, que teve uma pessoa chamada Diego, há 23 anos, que teve uma parada cardiorrespiratória no jogo de hoje, e no caminho para o hospital faleceu. Então, a gente se solidariza com as famílias, manda total apoio aos familiares, em nome de toda a nação corintiana. Chegamos num patamar muito importante, se não me engano, acho que é a décima partida consecutiva que o nosso time vem com resultados positivos, então isso não é à toa. Temos muitas coisas a melhorar ainda, mas acredito que o nosso pensamento dia a dia, junto com a comissão, com a diretoria e todos os jogadores, é sempre evoluir para poder chegar nas finais. Eu, sinceramente, como torcedor, para mim o que importa é a vitória, isso é bem sincero. Jogando feio, eu prefiro jogar feio ganhado do que jogar bonito, empatar ou perder. Mas é óbvio que, para aqueles que trabalham, para o treinador é uma satisfação muito boa você conseguir ver que o seu time está desempenhando cada jogo mais, está conseguindo seguir as suas ideias, e acredito que hoje nós saímos totalmente satisfeitos, não só com a vitória, mas também com a atuação que o time apresentou. É óbvio que definir em casa é o que nós queremos, então sabemos que estamos classificados, mas o nosso objetivo agora é classificar em primeiro, porque tem a decisão em casa, e no ano passado o Corinthians foi campeão em casa. Então é totalmente de suma importância você conseguir essa possibilidade de ter o segundo jogo em casa. Bom, primeiramente, não teve nenhuma conversa ainda, eu já disse em outra entrevista que a minha vontade sim, quando eu cheguei no Corinthians no ano passado, realizando um sonho, então esse sonho permanece em estender o contrato, é o que eu quero para o meu futuro. Em termos de mudança, acredito que, não só eu, mas acho que o time mostrou uma confiança enorme do ano passado para esse ano, então vale enaltecer também não só a minha pessoa, que é óbvio que eu tive uma mudança boa, mas também a equipe se encaixou, a equipe vem mostrando coisas positivas, e consequentemente o individual de cada um acaba sobressaindo. Danilo Avelar, autor do gol, foi para a entrevista coletiva, mas outros jogadores do Corinthians também falaram sobre a vitória por 1 a 0 contra o Oeste. A gente mostra para você. Poderíamos, de repente, ter conseguido um resultado maior, acho que por chances que nós criamos, mas acho que se mostrou sólida, uma equipe bem organizada, sólida, e foi merecedora essa grande vitória, e a gente sai feliz pela classificação, mas ainda não confirmamos a primeira colocação, acho que é importante, a gente nessa última partida, a primeira fase, ir lá em Itu e tentar buscar vitória, até porque uma vitória, o primeiro lugar nos dá a chance de poder decidir na nossa casa, hoje é muito forte. Se a gente tivéssemos um pouquinho de tempo mais para trabalhar, para ter nada, de repente os detalhes que faltam a gente ia consertar e íamos jogar até um pouco melhor, mas é o caminho que a gente acha que estamos no caminho certo, então acho que a gente tem que continuar produzindo como produzimos hoje, continuar competindo, e nas coisas que a gente vem fazendo de errado, corrigir para evoluir ainda mais, mas acho que o Corinthians ideal vai ser jogo a jogo. O jogo é melhor, a gente vem fazendo o nosso trabalho, acho que bem feito, bem evoluído como o Corinthians difusor muito bem, acho que a equipe vem se conhecendo, os jogadores vêm se entendendo, o entrosamento é normal, porque com o tempo ele venha se aprimorando, acho que é isso que vem com a condição, a gente vem conseguindo colocar a nossa cara, sendo uma equipe difícil de tomar gol e conseguir criar a oportunidade fazendo os gols. É um jogo importante, a nossa ideia era estar classificando como ele, já conseguimos, ainda tem esse jogo para poder estar definindo tudo, e a nossa ideia é entrar bem como entramos hoje, para que a gente consiga estar conseguindo esse primeiro lugar e estar resolvendo a nossa próxima fase na indicação.